Em um relatório publicado nesta segunda-feira, a ONG Oxfam alerta que a fortuna de bilionários aumentou mais em dois anos de pandemia do que em uma década. O documento aponta que a cada 26 horas, um novo bilionário surge no mundo. As dez maiores fortunas do planeta viram seu dinheiro dobrar desde 2020. Segundo o porta-voz da Oxfam na França, o fenômeno se deve principalmente ao apoio dos governos às empresas e à inserção de montantes astronômicos nos mercados financeiros.